Pessoal, vocês vão conseguir ir daqui Daqui ó, daqui Com a minha mão até ali Vamos ver Primeiro deixa o like, se inscreve no canal Muito, muito like E muitos comentários também Se inscreve no comentário Você consegue ir daqui até ali Vai, a gente vai 3, 2, 1 Conseguiu Pessoal E agora É Agora A gente vai Tentar fazer esse gato Ó Pessoal Viu meu pé Você vai Eu dei um mortal por baixo da água Aí Você vai dar um mortal Então Primeiro Você tem que colocar o pé bem Bem Rescrito pra cima Pra você ficar seguro E se virar Aí você fica Segura Mas se eu não tiver Tão 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 Tá Tão Segunda Tão 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 Vou fazer com a minha mãe primeiro Vou fazer isso daqui Vou pular de ponta Agora a gente vai pular de ponta E aí pessoal, aqui você vai ter óculos Tudo bem E de você deixar o ar de água O que você está ganhando a porta aqui? É, esse é o cachorro O cachorro daqui Agora a gente vai aparecer Pedrinho É o cachorro O cachorro Vou pegar o cachorro Eu não vou pegar o cachorro Siempre Não, não, não Agora, tchau! Eu acho que eu gosto de ver o game.